7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Você nunca vai ter essa pedra sagrada Oh, essa nova loucura Olá pessoas, estou aqui para gravar mais um outro vídeo Vai ser a resenha Mas antes eu vou falar sobre o porquê que eu fiquei um pouco sumido Eu até postei lá no meu face falando Não dá para eu postar vídeo A internet daqui de casa Ela começou a oscilar Ela caía Ela ficava 5 minutos Depois ela caía Aí ficava 5 minutos Depois ela caía Aí depois no outro dia seguinte Já não pegava mais sinal Aí estava falando que estava tendo problema na rede Estava tendo manutenção e tudo mais Demorou uns 4 ou 5 dias Sem a internet É horrível Mas agora voltou Voltou ontem Não, voltou ontem Só que depois caiu de novo Agora voltou e não caiu mais não Tomara que não caia Porque eu tenho que postar esse vídeo Hoje eu vou falar sobre a resenha do livro Corações Feridos Que é esse aqui Tá vendo? A capa deles Podem ver uma menina Ela está com um guarda-chuva E num túmulo Então você já vê que é uma história um pouco trágica A autora é a Louisa Reit Louisa Reit Foi publicada pela editora Novo Conceito A história é contada em primeira pessoa E é sobre duas irmãs gêmeas Só que elas são muito diferentes A Epsey e a Rebeca A Epsey ela é bonita Perfeita praticamente assim Agora a Rebeca Ela tem um problema Nasceu com o rosto desfigurado Então ela é irmã feia E é outra irmã bonita A Epsey a bonita E Rebeca a feia E a história gira em torno de quê? Os pais dela são religiosos Fanáticos Ela tem uns 16 anos Mas isso fica voltando no passado Depois no presente A história é contada pela Epsey Pela Rebeca O pai dela é um pastor Pastor, presbítero Sei lá Ele é alguma coisa Ele comanda a igreja Os fiéis dele E eles são muito Devotos demais Ele é doente Na verdade ele é doente E elas nunca frequentaram a escola Elas só tinham aula com a mãe delas A mãe delas que ensinava a ela Esse tipo de coisa e tudo mais Só que a Epsey convenceu o pai De deixar terminar os estudos no colégio E as duas foram estudar E elas sempre foram presas Então lá na escola a Epsey Ela gosta do irmão dela Tudo mais Ela ama a irmã dela A Rebeca também ama a Epsey Só que tem um conflito entre as duas Porque é irmã né Toda irmã briga Mas uma defende a outra E lá ela tinha um pouco de Não de vergonha Mas eu não gostava Às vezes um pouco de serviço Junto com a irmã Então a A Rebeca Ela era muito retraída E já a Epsey Não, ela já era mais falante E com isso tudo Ela conhece uma pessoa A Epsey conhece um garoto E se apaixona Eu não posso falar muita coisa Se não vou dar spoiler Aqui é um mistério Mas desde o início do livro Olha, isso não é um spoiler Porque você pode ler Até mesmo aqui atrás Mas o livro fala Que a Epsey morre É A morte dela é um mistério Quem sabe o motivo da morte dela É a irmã dela E a irmã dela Ela sente um pouco Culpada por não ter feito nada Mas isso é tratado no livro E tal E ela vê que a culpa não foi dela Claro que não A mãe dela É dominada pelo marido E o marido domina todos Ele é o chefe Ele que manda Elas quase não comem direito Elas são bem maltratadas Elas sofrem agressões físicas Verbais Constrangimento dentro de casa mesmo E vocês vão ter uma ideia Do que ele faz com elas E o real motivo da morte da Epsey Que é um mistério Mas depois Acontece você fica tipo assim Ah, eu vou perder Esperar Ela já foi a palavra Já passou duas vezes E isso gera em torno Da morte dela A culpa e tal E as pessoas querem saber Algumas coisas que aconteceram E os pais sempre mentem Eles falam como se Ela que não prestar Esse tipo de coisa E não deixar Então o livro Praticamente a história Gira em torno disso O pai criou a Epsey A Rebeca E quem era o chodão dele Era a Epsey Porque ela era bonita Ela era fascinada Pela beleza dela E já a Rebeca não A Rebeca apanhava mais Ela era bem maltratada Então tudo caiu Praticamente em cima dela Mas quem acabou morrendo Foi a Epsey E a Rebeca Tendo que tá pra ela Não ser a próxima Em partes Tipo assim É Rebeca Antes Aí vai lá Rebeca Depois Os capítulos são de vezes assim E tem a parte da Epsey Que é lógico que é antes Porque o depois É depois da morte dela Então ela não fala Apesar que Tem o Diágolo Depois dela morta Mas é da Da Rebeca Conversando com a Epsey É uma coisa que você tem que ler É meio conflituoso E tem que prestar muita atenção também É uma coisa Ela é meio conturbada A história é meio triste A mesma hora que é triste É fascinante O livro A leitura dele Prende você Como todo livro Às vezes Fica umas partes chatinhas E tal Mas depois você supera aquilo E é uma leitura rápida Você lê ele com um dia Dois dias Depende se você tiver tempo Igual Eu tive muito tempo esse mês Porque eu tava de férias E amanhã eu já volto ao trabalho Espero que vocês gostem Dessa resenha Outra resenha do livro Corações Feridos E indico muito pra vocês Que vocês curtam Compartilhem E se inscrevam no canal Não esquece pra me ajudar E estou criando parcerias Também com outros canais E caso você também Queira entrar em contato É só você Entrar aqui nas informações Aqui tem tudo Tem meu Facebook Meu Snapchat Tem meu Instagram E também vocês podem entrar E como vocês sabem É isso mesmo Tchauzinho 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 Obrigado.